Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, vou estar vindo aqui para um vídeo rápido hoje, trazer uma dica rapidinha. Essa semana eu me deparei com essa matéria aqui que saiu falando sobre a que a Valve tinha feito umas alterações que ia possibilitar agora o Proton tá rodando os games que não são nativos da Steam, de outras plataformas de games direto no Proton. Inclusive eu achei até um vídeo ensinando aqui, olha só, baixa qualidade que eu tô fora do YouTube, então aqui ele tá ensinando como é que faz. Enfim, o cara roda o game e funciona direitinho, porém aqui não tava funcionando de jeito nenhum, bom então vamos lá bater cabeça. Depois de umas três horas aqui fuçando e vendo, eu descobri como resolver esse problema aqui do jogo, tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer é tá usando o cliente beta da Steam, tá? Pra isso vocês vêm aqui, o meu tá em inglês, tá sucesso de mudar, vai tá em account, tá vendo que eu tô utilizando o beta, se vocês não tiverem é só vim aqui clicar e mudar pro beta, provavelmente deve tá em nome aqui, mudou. Outra coisa que vale a pena conferir aqui também, esse aqui em Steam Play, depois de reiniciar, vai tá marcada as opções aqui e lá embaixo, tá? Por padrão eu tô utilizando o 316.6 beta, mas isso aqui depois vai ser selecionável pra gente. Tá legal aqui, a gente cancela. Ah, então vamos adicionar aqui um jogo aqui, que vai ter possivelmente esse erro aí que eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu mostrar que eu vou descobrir que sem querer que a Steam, ela não reconhece o caminho se você deixar espaço, igual tá aqui, tá vendo? Tem um espaço entre o nome e o 3, tá? Se deixar, vai bugar mesmo, certo? Então eu vou mostrar pra vocês o que o erro e depois eu vou mostrar como corrigir. Basicamente vocês vêm no menu games, vamos ADD aqui. Ah, tô indo muito rápido. Aqui ó, ADD Anonymous Steam Game to My Library. A gente vai vir aqui em Browse, aqui a gente vai no diretório onde tá os jogos, tá? Olha lá, eu vou na pasta Crysis 3, que tem um espaço mostrar pra vocês. Ah, tá aqui dentro de BIM32, que a gente tem que mudar pra All Files, aí vai aparecer todos os arquivos, tá? A gente vai clicar em Crysis 3, Add, Select Program. Pra isso ele vai criar esse atalho aqui, tá vendo? Depois a gente consegue mudar os ícones, tá? Vocês podem vir aqui, ó. Tem que ser, se eu não me engano, em PNG pra colocar os ícones aqui. Se é só colocar no Google também o formato do jogo, vocês vão achar 400x175, eu acho. Algo assim. Anyway, vamos lá então pra configuração. Depois de colocado o atalho aqui, opa, botão direito, vocês vão vir em Propriedades, tá? Ah, se vocês notarem aqui, deixa eu abrir aqui. Olha só, o atalho, vocês podem ver aqui pelo endereço. Olha, deixa eu ir aqui na pasta do jogo, o jogo tá aqui dentro de BIM32, tá? Tá aqui. E o caminho que tá acertado aqui, tá incompleto, tá vendo? Ele não reconhece pelo fato de ter o espaço na pasta, como eu falei. Se vocês virem aqui, ó, nessa pasta aqui em Change, quando der esse erro, vocês vão notar, opa, perdão, em SET LAUNCH OPENCHONS. É, vocês vão vir aqui, o resto do caminho da pasta vai tá aqui dentro. Então eu vou só mostrar como rodar o jogo e o erro que vai dar. Se caso der aí, vocês vão vir. Depois de vir aqui em Propriedades, vocês vão marcar aqui, Forst User Specific Steam Play Compatibility Tool, tá? Aqui vocês podem selecionar a versão do Proton a utilizar. Vou utilizar a última. ali tá incompleto o caminho, vai dar o erro. Vou mostrar pra vocês aqui o erro. Olha lá, você vai dar um erro de caminho. Olha lá, File Not Found, tá vendo? Vai dar alguns erros sequenciais. Vocês finalizam. Agora a gente vai corrigir aqui. Vamos lá, deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Então o caminho é aquele lá, ó. Games AAA, Crisis 3 com espaço, BIM32 e o arquivo do game. Porém, o arquivo não tá completo. Se vocês virem aqui, ó. Olha só, o resto do caminho vai tá aqui, ó. Não sei por que raios acontece isso. Vocês vêm aqui. Ou vocês podem completar manualmente, tá? Ou vocês vêm aqui e colam aquele restante do caminho. Lembrem-se que tinha um espaço aqui, ó. Então por isso eu tô fazendo. E no final aqui tem que ter uma aspas, fechando o caminho, tá? Olha lá. No início e no final. E tem que apontar direto pro target aqui, que no caso é o arquivo .exe. Ok. Feito isso, aqui vai tá a pasta, onde vai tá o diretório do jogo e aqui em cima o caminho completo pro arquivo que vai rodar o jogo. E aqui tem que tá vazio, tá? Aqui não pode ter nada. Damos OK. Vamos fechar. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobrepondo aqui. aqui. A gente confere novamente pra ver se salvou. Olha lá. Não salvou. Vamos ver aqui de novo. Já tá salvo aqui no meu... Vamos fazer aqui. Deixa eu ver aqui certinho. Shortcut. False to use. Deixa eu copiar esse artário aqui pro papel. Tinha duas janelas abertas. Olha só. Aqui. Assim. Agora eu vou copiar o caminho completo aqui só por precaução. Deixa eu conferir. Cancela. Close. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de novo. Não. Vamos conferir o caminho. Olha lá. Então agora salvou o caminho completo, tá vendo? Olha lá. Mídia, unidade, dois prefixos, triple A, parcialismo, triple A, crisis, bin32 e exe. A partir daqui já vai rodar. Até que vai tá vazio. Eu vou dar um play pra vocês verem. Como é que vai rodar aí. Esse jogo ele tá com problema, tá? E um tempo atrás eu rodei ele dentro do Lutris. Tinha alguma opção que eu mudei pra acabar com a tela preta. Depois eu vou verificar aí e ver se eu consigo descobrir e trazer um gameplay. Tá vendo? Então tá aí o jogo iniciou. Vocês podem ver o overlay da Steam tá aqui. Já apareceu. Posso apertar o outro papel aí. Olha lá. Mas eu vou finalizar. E vou mostrar pra vocês aqui. Vocês podem iniciar qualquer jogo que vocês quiserem. Nem todos vão rodar, claro. Por exemplo aqui. Eu adicionei aqui dentro. Tá com um erro de texturas aqui, ó. Mas eu vou dar um play pra vocês verem aqui. Naquele mod de texturas HD do Need for Speed, tá? Esse aqui é o Need for Speed Most Wanted. Tem um aqui que não tá dando erro. Acho que é essa aqui que não tá dando erro. Vou dar um run aqui rapidinho. Só pra vocês verem. Vocês podem jogar agora o Need for Speed utilizando o Proton, tá? Não... Aqui não vai aparecer o HUD porque... Porque eu não tô utilizando o... Porque o Proton, por enquanto, ele não usa o Vulcan, tá? Então olha aí pra vocês verem. Não vai tá rodando o mod, tá? Não sei porque não reconheceu o mod, mas o jogo tá rodando. Tá certinho, beleza? Então é isso aí, galera. A dica veio é essa aí, rapidinho. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço pra todo mundo. E espero que agora possam ter boas diversões aí, juntando todos os jogos dentro da própria Steam. Um grande abraço, fiquem com Deus e valeu!